Olá, tudo bem? Estamos voltando ao nosso programa Hashtag Projetos. Hoje falando sobre política para quem gosta e para quem não gosta com a jornalista Vera Almeida. Vera, como a gente estava falando, você citou muito bem sobre as prioridades e como um pilar mestre à educação. E aí nós temos as outras que vêm junto, vamos dizer assim, logo em seguida, as preocupações com saúde, com habitação, com emprego, com transporte. E eu sei que você é uma grande crítica, principalmente na parte aqui na cidade, como nas preocupações das atitudes dos vereadores, do próprio prefeito. E isso é muito bom, porque tudo que a gente ficar concordando, concordando, não cresce. E eu sei que você estimula e provoca o crescimento. Então eu queria que você falasse um pouco sobre também essas prioridades. Eu fico até chata, né? Eu costumo dizer que tudo passa pela educação e eu digo isso porque eu tenho certeza, eu acredito piamente nisso. Mas no momento nós estamos precisando de segurança, nós estamos precisando de emprego, temos 13 milhões de pessoas desempregadas, temos outros mais de 60 milhões de pessoas com o nome sujo devendo no SPC, então nós temos uma saúde decadente. Então assim, não dá pra parar, não, por enquanto vou focar só na educação. Não, tem que trabalhar em várias frentes pra que você possa colocar o país pra andar. Agora, tem uma coisa também, pra botar um país pra andar, você tem que otimizar os seus recursos. Agora, não dá pra colocar um país pra andar também, ainda mais um país de dimensões continentais que nem o Brasil, se a gente não fizer a reforma fiscal. Não adianta. Penso eu que ela é tão mais importante que a reforma tributária até. Então você tem que fazer a reforma fiscal, o governo tem que saber aquilo que ele pode, aquilo que ele pode gastar, tem que ter controle sobre aquilo que gasta e não dá mais pra tolerar a corrupção. Não tem como. Não tem porque todo o dinheiro que é pra ser investido nessas demandas que pra alavancar o país, ele vai pro ralo, ele vai pro ralo. Vai pro ralo por conta desses esquemas que a gente tava falando, desses partidos aí de aluguel, de gente que quer se eleger e reeleger somente. Também nós temos um outro problema, nós temos um código penal arcaico. Não é? Nós temos um código penal arcaico. Temos um sistema prisional que não funciona. A gente tem que rever isso também, é outra coisa que a gente tem que fazer. E impunidade. E impunidade. Não dá. Porque a justiça fica amorosa, as coisas não andam. Porque antigamente dizia-se que, antigamente a justiça, cadeia era só pros negros ou as prostitutas. Hoje, a cadeia é pra quem não tem dinheiro. Porque você vê se uma pessoa tem dinheiro pra pagar bons advogados, abre as corpos, normalmente, na maioria dos casos, ela acaba não ficando presa. Então, assim, essa impunidade, não dá mais pra ter tolerância com isso. Então, essa corrupção, e essa é uma corrupção, Júnior, maldita. Porque, à medida que o sujeito desvia o governo, ele tá condenando, e isso é quase um holocausto, ele tá condenando milhões de pessoas à morte. Pessoas que morrem porque não têm uma saúde adequada. Morrem porque chegam num hospital super lotado, o médico tem que escolher o seguinte, quem é que eu tenho mais chance de salvar, né? Então, morrem porque não têm uma saúde adequada, morrem porque não têm uma segurança adequada, e também o próprio policial não tem a estrutura necessária pra fazer um bom trabalho, porque, primeiro, ele tem que cuidar da segurança dele também, né? Ele tem que cuidar da segurança dele e cuidar da minha. Então, tem tudo isso. Enquanto a gente não se livrar dessa impunidade, e outra coisa também, vamos combinar, esse negócio de colaboração premiada tem que ter, tem que ter, mas não desse jeito, né? Mas não desse jeito, porque colaboração premiada não quer dizer que o cara vai ficar impune. E o que a gente vê é que tem gente ficando impune com esse negócio da colaboração premiada. Eu vi agora, há pouco tempo, a gente viu aí o Zé Dirceu, condenado a mais de 30 anos de cadeia, lindo, livre, leve, solto, sem tornozeleira. E aí? Como é que faz? Então, não dá. Então, são coisas que a gente tem que corrigir. E é pra ontem. É verdade. São coisas, tem muita coisa ainda pra desenvolver, pra crescer. E, como você falou também no outro bloco, que eu lembrei juntamente com isso agora, que essa época que a gente passou com o Lula e tal, com um idealismo muito forte, que sobrepôs até as necessidades do país, porque foi mais pelo objetivo da esquerda, do que, então se pensou, foi emprestado dinheiro pra outros países, enquanto a gente não tá faltando aqui dentro, construtoras recebendo superfaturamentos pra dinheiros que retornam pro partido, a JBS, a Petrobras, tudo que ocorreu, a Lava Jato. É, aí que eu quero chegar a Lava Jato, foi uma coisa muito, assim, boa no sentido, assim, será que a gente vai brecar isso agora? Se brecar é um tiro no pé. Se brecar é um tiro no pé e há interesse em se brecar. Outra coisa também inaceitável, como é que nós podemos ter a Suprema Corte do país, né, a Suprema Corte Judicial, os ministros serem cargos de indicação? Como é que a gente pode, como é que a gente pode esperar a justiça de um país desse? Foram pedidos uma porção de habeas corpus pro Luiz Inácio Lula da Silva e foram todos julgados rapidamente, enquanto que outros estão lá na gaveta? Então, assim, você tem lá os seus indicados e aí quando chega alguma coisa que é desfavorável a você, ele tem autoridade, ele acaba encavetando, ele acaba encavetando e aí vai empurrando com a barriga, entendeu? Outra coisa também tem que acabar com esse negócio de furo privilegiado. O que é isso? O que é isso? Então eu cometi um crime e só vou responder por ele quando eu não estiver mais na condição de agente político? Não, não pode. É, realmente, tem imunidade parlamentar estendida a todo esse benefício, vamos dizer assim. Ou seja, a gente tá aí com muita gente livre, com cargos. O próprio Lula, por exemplo, quase que foi colocado ele como ministro pra fugir de uma... Pra você ver. Pra você ver. Então, esse tipo de coisa realmente precisa evoluir, né? Precisa evoluir. Agora, falando, nós, como a gente já daqui a pouco vai terminar, o tempo passa e... Você me enganou, hein? Você falou que a gente ia conversar bastante. Então, nós vamos falar que, então, ainda é chegar, então, agora que a gente tá nas eleições. Então, por exemplo, nós temos aí, como você falou, vários partidos, partidos pequenos, partidos grandes, pessoas de centro, de esquerda, de direita. E a gente falou um pouco da história, né? Um pouco, assim, da época do militarismo, depois a época já com essa democracia, com as eleições. E a gente sabe que tudo é meio cíclico, a gente vê no mundo e tal. Então, o que você espera agora, nessa próxima eleição, essa tendência de Bolsonaro? O que você pensa? Olha, o que eu tô vendo é assim, é aquilo que eu disse pra você. Tem político forte, com mais expressão política, com mais força. E aí, ele trouxe pra junto dele muitos partidos, né? O que é bom pra ele, dá tempo de televisão, aumenta a chance dele entrar. Uma vez eleito, todo mundo que apoiou ele vai mandar fatura. Aí ele vai e começa a ratear o Estado, os órgãos estatais ligados ao Estado. E essa é uma outra coisa. Esse Estado pesado, esses super salários também, não dá. Tá envergando a coluna do povo brasileiro tudo isso. Tem que terminar com tudo isso também. E a gente tá vendo isso, né? Essa forma de você fazer aliança com... Tem tanta aliança que não cabe nos dedos, né? Faz um monte de aliança pra conseguir um governo, seja do Estado, seja pra entrar na presidência da República. E depois, você fica só com a cadeira de governador ou de presidente. Porque quem acaba mandando é aquele pessoal lá que está travando você. Então, tem essa coisa. Por outro lado, o sujeito também, que fez aliança com um ou dois partidos pra não se comprometer tanto, ele fica travado do mesmo jeito. Por quê? Ele entra cheio de vontade de fazer, mas acontece que aquele monte que ficou de fora da aliança dele não vai deixar também, vai travar. Então, é... Ingovernado. Exatamente. Fica complicado. Não, não fica mal. Fica complicado pros dois. Agora, o que eu acho? As pessoas têm que... Hoje a gente tem internet. Tem que tomar cuidado com essas fake news, essas notícias falsas que são plantadas. Viu uma notícia? Tem dúvida? Procura num site confiável que lá vai aparecer. Se não aparecer, cai fora. Porque não é uma notícia real, é uma notícia só pra te enganar. Mas veja a ficha, veja se o seu candidato é ficha limpa, veja o que é que ele tá propondo pra você. Se não é nada estratosférico também, né? Porque não adianta propor uma coisa que ele não vai conseguir cumprir. Enfim, se você tentar reeleger alguém, veja se ele vale a pena a reeleição, não vendo o seu voto. É o de sempre. Mas eu volto a insistir. Enquanto a gente não fizer reforma política no Brasil, vai ser difícil. Porque a gente vai ter sempre essa coisa, as mesmas personalidades, os mesmos grupos se alternando do poder. No fim, é tipo um organismo viciável, né? Completamente. Então, se troca, pode até se trocar as pessoas, mas aquele jogo, né? Ele tá viciado. Nós precisamos mudar. Eu acredito que tem que, infelizmente, realmente, como você falou, através de reformas. A gente vê também, como você falou, né? Da reforma fiscal, tributária. Essa parte da burocracia é muito grande. A gente vê que em determinados países, pra se ter uma empresa, em poucas semanas, se tem uma empresa já estabelecida. Aqui no Brasil, demora-se. Isso faz com que também há dificuldade. Quantas empresas que abrem e fecham, né? Durante cinco anos, parece que é a quantidade mínima que se mantém devido às dificuldades tributárias, burocracia. E, claro, também a falta da iniciativa do mercado livre pra poder desenvolver, como você falou, que é importante dessa liberdade econômica. É isso que faz o país crescer. É isso que gera riqueza, né? E é da riqueza que saem todos os recursos pra gente aplicar naquilo que a gente precisa. Segurança, educação, saúde, tudo aquilo que a gente disse. Mas é preciso a gente fazer uma reforma política. É preciso que haja punidade, que sejam punidos os que fizeram, os que cometeram crime. Enfim, é preciso uma série de coisas. Mas as pessoas têm que agir. Agora, o que eu sinto falta também é das instituições que representam a sociedade agirem. Eu vejo que eles ficam lá encastelados, todos no meio da burocracia, mas de ação mesmo eu vejo muito pouco. E isso é uma coisa ruim, né? Porque, como eu disse, as pessoas, se elas têm representantes, eles têm que agir. E é nessa hora que o líder mostra a cara, né? Não é pra só cumprir a agenda. É na hora que o negócio tá complicado que ele chega lá e ele vai expor aí o que ele quer pra categoria dele, pro segmento dele. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Isso. É verdade. Muitas vezes a gente vê segmentos com muita reclamação, fica reclamando, reclamando, mas falta essa liderança de agir, né? De tomar as providências, de ir pra luta, no caso. E essa falta de liderança, aproveitar e perguntar pra você. Tem gente que fala, né? Apesar desse monte de candidatos, falta um grande líder. O que você acha? Falta um grande líder? Temos bons líderes, mas assim, não adianta você ter um bom líder se o sistema não é favorável pra esse líder. Não adianta eu ser uma boa prefeita, por exemplo, se eu faço um projeto bom pra cidade, envio pra Câmara e por conta de acordos com o Luius, chega lá, ele é travado. Não adianta. Então, é tudo isso. Mas agora eu acho que é o seguinte, o bom líder também, ele não se preocupa se ele vai se reelejando ou vai se reeleger. Porque ele tem uma proposta, ele tem um conjunto de medidas que ele acredita nelas, que vai ser bom pra desenvolver a cidade, o estado, o país dele. E ele vai lá e o compromisso dele é com aquilo. O que vier depois, vai se eleger ou não vai se reeleger, é o de menos. Eu não teria problema nenhum se eu fosse presidente da república, nem governador. Quer travar? Trava. O projeto tá lá, vou na mídia, chamo a população e digo, ó, o projeto é isso, vai fazer isso e está lá agora com os representantes de vocês. Aí bota a batata quente no colo deles. Mas é que todo mundo fica preocupado com a reeleição, a reeleição e fica nesses acordos e a gente não anda. A gente não anda. Então a gente tem que ter líderes comprometidos com o coletivo, não com o grupo deles. E o que a gente vê hoje em dia são líderes comprometidos com eles mesmos e com os grupos deles. E não com a sociedade em geral. Então eu acho que assim, você tem que dar cara. E quando o líder é bom, ele não precisa fazer campanha, ele não precisa gastar uma fortuna de campanha. As pessoas sabem reconhecer quem tem vergonha na cara, quem tem decência, quem tem comprometimento, quem tem vontade de fazer. As pessoas sabem reconhecer isso, viu, Júnior? As pessoas sabem. Se você olhar bem nos olhos de alguém, você sabe quando aquela pessoa tá imbuída mesmo de vontade de fazer crescer ou quando ela tá pensando só nela e no próprio grupo dela. Que bom, é bom saber disso. Eu acho que você tem essa fala aí. É uma fala, né, de uma pessoa que é jornalista, que tá aí com a voz todo dia na rádio. Porque isso vai fazendo com que essas ideias sejam comuns mesmo. Porque a gente percebe, a gente fica meio preocupado às vezes quando a gente vê pessoas boas saindo da política. Justamente por esse jogo político muito agressivo, maldoso, vamos dizer assim. Às vezes as pessoas boas elas fogem disso. E é difícil, é difícil a gente ver isso, né, e é uma pena, né, de que esse jogo pesado e as pessoas estão... Nem todas as pessoas, as pessoas boas acabam dando essa cara pra bater no sentido de que é uma barra pesada. Tá. Agora, mas nós já estamos terminando, eu quero perguntar pra você pra finalizar... Ah, eu quero do programa, eu não falei tudo, ainda tem mais coisa. É, tem um monte de coisa. Ele me enganou, ele me enganou, ele falou que era mais. Então, eu queria que você passasse uma mensagem, então, uma mensagem, acredito, a princípio, a gente espera uma mensagem de otimismo. Mas, fique à vontade pra você passar uma mensagem aí do que a gente pode esperar do nosso povo, do nosso país, dos nossos governantes. É, de acordo com o que eu tô vendo aí, assim, nós estamos muito atrasados, nós perdemos muito tempo nesses anos aí de governo que a gente teve. A gente não conseguiu andar. Agora, é aquilo que eu disse, nós temos bons líderes, temos bons líderes. Temos que escolher esses líderes. Agora, nós temos que aprender a exigir deles que eles cumpram aquilo que eles se comprometeram a fazer. E, se nós queremos um país sem corrupção, nós temos também que sermos éticos e mais, nós temos que pressionar pra que as reformas, principalmente a reforma política, ela seja feita. Nós temos, a população tem que fazer isso, pressionar seus deputados, pressionar seu senador, pressionar, enfim, todo mundo. E as instituições que representam a sociedade têm um papel fundamental. O Brasil tem que mudar, porque potencial nós temos, mas temos de sobra, mas temos sobrando. Só que a gente tem que canalizar tudo isso. E é preciso a gente escolher pessoas que estejam comprometidas com o coletivo, não com eleição e reeleição. E outra coisa também, fiquem atentos à reforma da Previdência, porque o que, volto a afirmar, o que está comprometendo a Previdência não é um salário ali da grande massa, ali da iniciativa privada, não. São os super salários dos servidores públicos do alto escalão e de outros servidores ligados aí a agências, a órgãos ligados às estatais. É isso que está envergando. Não quero que eles ganhem menos, não divido a sociedade entre ricos e pobres, de jeito nenhum. Mas se eles querem super aposentadorias, não tenho nada contra. Eles que façam uma Previdência para eles. Então, fiquem atentos. Que bom, eu acho que é isso aí. Eu tenho só que agradecer a sua presença. Eu que agradeço, quem é isso? Tivemos uma conversa, tenho certeza que os telespectadores gostaram do nosso bate-papo e com certeza terão outros bate-papos. Tomara, tomara. Até já, até mais, né? Espero que não demore. Obrigada, gente. E até o próximo programa, Hashtag Projetos. E até o próximo programa, Hashtag Projetos.